Conflito e Guerra Cercos Perseguição e lutas religiosas, desastres naturais e insegurança crônica. Suas vítimas representam a nação dos deslocados, pessoas forçadas a fugir de suas casas. Segundo o mais recente relatório do ACNOR, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número de pessoas refugiadas internamente deslocadas ou à procura de asilo no mundo ultrapassou a marca de 51 milhões de indivíduos. Se todos fossem reunidos em um só país, ele seria o vigésimo sexto mais populoso do mundo. A última vez que tais números foram registrados foi durante a Segunda Guerra Mundial. Se temos, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas desplazadas por guerra ou por perseguição, é porque estamos assistindo uma multiplicação de novos conflitos no mundo. E o conflito global gera um desplazamento global. Os conflitos surgem, as violações dramáticas dos direitos humanos aparecem, e a comunidade internacional perdeu muito da sua capacidade de prevenir situações conflitos e de solucioná-las no Brasil. A Síria representa o quadro mais notório deste drama. Ao final de 2013, o país era responsável por 2,5 milhões de refugiados. Agora, eles são quase 3 milhões, todos fugindo da terrível Guerra Civil, que já dura mais de três anos. A solução é política. A única maneira de evitar desplazamento é para evitar conflitos. É para encontrar paz. E essa capacidade é o que está faltando no mundo hoje. Nós precisamos de garantir que as organizações como a UNHCR e todos os nossos parceiros, que nós fazemos o nosso melhor para permitir que as pessoas se protegeram, para encontrar shelter. E isso requere um enorme apoio da comunidade internacional. Apesar da gravidade da situação, pouco mais de 414 mil refugiados retornaram às suas casas em 2013, e menos de 100 mil conseguiram se assentar permanentemente em outros países. Por todo o mundo, a nação dos deslocados não para de crescer. Eu acho que, primeiro de tudo, há uma falha política e a falha da liderança na comunidade internacional para poder lidar com a crise e solucioná-las. Mas também há um mundo em que a crise se multiplica, mas os budgetos são fortes. Mas também há um problema de financiamento dramático para as organizações humanitárias. as pessoas. O NIC-Rio. O NIC-Rio. O NIC-Rio. O NIC-Rio. O NIC-Ri. O NIC-Rio. O NIC-Rio.